É a hora de ficar com água na boca. Vamos conferir a nossa receita da semana que está pra lá de especial. E hoje a gente veio invadir mais uma cozinha aqui da nossa capital piauiense, dessa vez pra te ensinar uma receita deliciosa. Muita gente adora. Uns fazem com macaxeira, outros fazem com batata cozida. E hoje a gente vai fazer um escondidinho tradicional que é feito, de fato, com macaxeira. Quem vai ensinar essa receita pra gente é a Chefe Séris, que já tem uma história aí longa aqui em Teresina, renomada chefe aqui da nossa capital. Bom, Séris, primeiramente, é um prazer te receber aqui na TV Antena 10. Prazer também. Bom dia, né? Mais uma vez, aproveitando a oportunidade pra repassar um pouco, não só do prato, mas um pouco da nossa história da gastronomia. E, de fato, o escondidinho tradicional, ele é feito com a batata ou com a macaxeira cozida? O escondidinho tradicional é feito com a macaxeira. Os outros já foram a origem dele, né? Uma cópia dele, o de batata, o de abóbora. O escondidinho de macaxeira hoje é um ícone praticamente em todos os bons restaurantes. Feito de várias maneiras, com releituras diferentes, mas que o sabor dele é embalado. Para a receita, é necessário meio quilo de macaxeira, 200 gramas de carne de sol desfiada, 100 gramas de queijo coalho, meia cebola, 30 gramas de parmesão, 4 colheres de sopa de margarina de garrafa, 2 castanhas do Pará, meio litro de leite, e sal a gosto. A chefe começa explicando o passo a passo do nosso escondidinho, que tem truques para lá de especiais. Quando a gente coloca a cebola dentro da macaxeira já cozida, o sabor fica incrível. Não tem aquela cebola viva dentro do escondidinho, e sim uma cebola passada, e passada com manteiga de garrafa. Todo o nosso escondidinho aqui, aliás, aqui na Quintana Santa Tereza, praticamente todos os pratos são feitos à base de manteiga de garrafa, que é a manteiga da terra, feita e extraída aqui mesmo. Desenvolvi a maneira correta, e as meninas extraem daqui mesmo. Pegam a nata da fazenda, trazem e a gente faz a manteiga aqui mesmo. Então, nós já demos aqui o ponto, aqui é o ponto da nossa cebola, né? Aqui já está bem douradinha, e aí a gente vai jogar isso aqui no liquidificador, pra depois já transformar no escondidinho. Para o creme, ela coloca no liquidificador a cebola, o leite e a macaxeira. Aqui, ó, a nossa cebola, ela está bem douradinha, ó. Aí você vem, joga ela aqui no liquidificador, o leite, processa bem isso aqui, e em seguida você já coloca a macaxeira. Aí sim, vai bater bem. Vocês vão ver que vai se transformar em um creme muito macio, quase que uma musseline. Eu, na realidade, eu considero muito mais uma musseline, porque além dela ser uma emulsão com bastante queijo, e ela fica tão cremosa que você pode comer ela sozinha, que ela já é super saborosa. A consistência dele é esse mesmo, a gente não é aquele purêzão, bem grosso, aquele purê mesmo, né? O que no forno, ela vai gratinar e aí ela vai endurecendo, tá bom? É a hora que ela sai, ela sai bem mole, depois ela pega a consistência que a gente quer. Aqui é o nosso queijo coalho, o queijo coalho que a gente usa aqui é produção também da casa. A gente faz o máximo possível para produzir muita coisa aqui, para a gente conhecer a origem, até estar repassando isso para os clientes. Quando o creme já foi bastante processado, então ele não precisa muito de fogo. Ele só precisa desmanchar o queijo, esquentar, a cebola já foi cozida. Quando eu coloco ela já cozida, ela já vem mais adocicada. O sal é a última coisa que a gente coloca. Por quê? Porque a gente, apesar do queijo ser da casa, a gente conhecer e saber qual é o teor de sal que ele tem, a quantidade, mas a gente precisa ajustar só no final. Agora o creme vai para o fogão com o queijo coalho. Chega então a hora da montagem. Bom, agora chegou o momento da montagem do nosso escondidinho de carne de sol. A gente está aqui com uma travessa, ela é individual, é servida de forma individual, Séris? É, a gente serve nessa menor. Embaixo disso aqui, vai um queijinho, porque não tem. Aí, vamos lá. A gente tem que ser bem generoso na carne de sol. Mais queijo, com a textura de creme mesmo. Ai, estou com água na boca já. Olha, é um dos pratos mais vendidos aqui na Quitanda. Sempre que a gente fala em queijo, a gente tem que ser bem generoso, porque não adianta você fazer um prato para ele ficar bem feito, que leve queijo e que não tenha queijo. Para ele ficar diferente e para ele ter tudo o que um bom prato precisa. Um bom prato precisa de um pouco de acidez que a gente já encontra aqui pela própria macaxeira, da cebola. Tudo já tem um pouco, né? A acidez da cebola. E aí, a gente precisa de sabor, mas também precisa de crocância. O nosso toque de chefe aqui é exatamente, colocar laminas de castanha do Pará. Aí, a dona Maura agora vai botar no forno e vocês vão ver como ele vai gratinar bem rápido e vai ficar uma delícia. Prato finalizado, olha só, gente, a apresentação desse nosso escondidinho de carne de sol. E olha, está escondidinho de verdade, não é, Séris? Isso, está escondidinho, né? Olha aí, vamos mostrar o nosso escondidinho. Vamos agora para a parte mais difícil, né? Dessa matéria que é experimentar. Ó, nossa, gente, olha o queijo, olha isso. Que delícia, viu, Hidra? Está passando bem toda sexta-feira e gravando essa receita cada sábado. Uma receita deliciosa. E se você quiser passar para a gente alguma receita que você queira aprender, mande para o nosso WhatsApp 3217-2930.